Amigas e amigos, bom dia. Dom Luís Cápio, bispo franciscano da Barra, renunciou, pegou sua mala e foi para um convento no interior de São Paulo. Não quis nem o salário de bispo emérito. Sua vida foi dedicada até agora a proteger o Rio São Francisco. Com informações do ex-ministro e deputado federal Edson Duarte. Aqui eu faço a minha homenagem musical para ele. Água doce para matar a sede, para o pescador lançar sua rede, para se banhar, navegar, planta gera energia. Tudo isso e muito mais, com tanta alegria, o São Francisco nos dá todo dia, para só receber luiz, esgotos, veneno, represas, desvios, covardia. Quem ama deixa viver O São Francisco precisa muito do seu bem querer Quem ama deixa viver Quem ama deixa viver O São Francisco precisa muito do seu bem querer Quem ama deixa viver Quem ama deixa viver E ama deixa viver E ama deixa viver E ama deixa viver O São Francisco já não tem do seu bem querer O São Francisco está muito do seu bem 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 do seu bem. Legenda Adriana Zanotto